Bom dia, bom dia. 13 de 4 de 2023, estou com o Evandão de Itapipoca. Bom dia, eu estou aqui no Colégio Maria Magalhães. Meu filho estuda aqui, sou pai de alunos. Eu estou aqui para parabenizar o vereador Matheus Braga pelo projeto que ele levou ontem para a Câmara Municipal para colocar portas de detector de metais nas escolas. Parabéns, Matheus Braga, pela sua atitude de colocar portas de detector de metais nas escolas. Quanto vale uma vida? Uma vida não tem preço. Uma vida, ela não tem preço. Quanto vale a vida de uma criança? Não tem preço. Quanto vale a vida dos professores que estão aqui? Do diretor, dos... Todos os funcionários, do diretor até a merendeira? Não tem preço. Olha, Itapipoca, são 80 escolas. 80 escolas, com os anexos, era 130. Agora eu não sei quantos anexos tem, porque foi fechado vários anexos. E lá na Câmara, aquele projeto do vereador Matheus Braga era para ter sido aprovado de imediato por todos os vereadores. Sabe quanto custa uma porta dessa que detecta metais? Em torno de 15 mil reais. Então aí você gasta o quê? 2 milhões e meio de reais. Isso não é nada para uma vida. Porque todos que trabalham aqui são pessoas que têm vidas e não têm dinheiro que pague uma vida. E teve um vereador que achou caro. Foi o vereador Luiz Carlos Góes. É lamentável, Luiz Carlos. Você ter falado uma coisa dessa, você achou caro. Não é caro. Eu repito aqui, ó. São 80 escolas no município, com os anexos, era 130. Coloca nas escolas, coloca em 10 escolas, em 20 e assim sucessivamente. Porque é necessário o detectador de metais, a porta giratória que detecta o metal para que seja a segurança dos nossos filhos, dos nossos professores e diretores e também dos pais que vêm buscar seus filhos na escola. Parabéns mais uma vez, Matheus Braga. porque uma porta dessa custa 15 mil reais. Não é nada para o município. Só são 80 escolas fora os anexos. E o vereador Luiz Carlos Góes achou caro como se saísse do bolso deles. Vereador, isso aí sai do nosso bolso. Bom dia a todos. Quem fala aqui é o Evandão de Itapipoca. Parabéns, Evandão. Parabéns, Evandão.